eu tô aqui no meu estúdio passei aqui rapidinho para pegar as paradas aqui eu botei aqui na caixa tudo que eu vou usar eu vou ver se tatua minha mãe hoje beleza mais tarde vou postar aí mais tarde eu vou gravar para vocês guardei tudinho na caixa para levar para poder tatuar ela pegar tinta aqui e a gente é nova que chegaram botei aqui fiz a paradinha de caixa não vou usar vou ver se eu uso o soro mesmo é que é um sorrinho que eu fiz para diluir a tinta e ela queira pintar galera de colorida colher a tatuagem mas como colher não vou levar só o preto linha mesmo e vamos que vamos nós tô aqui em casa vou o que foi mãe olha para cá tá costurando também tá costurando ali tô aqui na mesa fazer um decalque aqui agora vou tatuá-la em casa gravar um pouquinho para vocês aí o tatuando em casa fazer o decalque aqui agora mostrar um pouquinho para vocês aqui do decalque que eu tô fazendo nela decalque que eu vou fazer para fazer a tatuagem nela mostrar um pouquinho para vocês aí do decalque são duas peões que eu vou fazer nela mostrei para vocês pessoal se desenha aqui das peões de editada pode ser uma caneta fazer nela botei essas folhas aqui embaixo também foi legal fazer os riscos aí decalcar vou usar um uma caneta bic se precisar e o lápis você vê meu filho foi no estúdio não trouxe carbono esse carbono aqui pessoal que eu uso é o 20 o 20 é o mais grosso eu acho falaram para mim que esse carbono para parar de fabricar na não sei se é verdade vou dar pesquisado depois aí galera vou pesquisar depois do carbono porque eu não sei se realmente parou de fabricar foi o que falaram para mim naquele para fabricar e agora só vem daqueles carbonos de tatuagem realmente não é que fabricado sobre as marcas de tatuagem que é bem mais caro do que esse né comercial mas vamos que vamos fazer está fazer para vocês ver aí galera colocando tatu aqui na minha mãe e eu usei papel aqui ó tá impressionar decalque ante erro ficou bem forte manchou um pouquinho coloquei muito trânsito de cálculo coloquei muito excesso e tira um pouquinho do excesso e espera secar galera aí depois só vem com a caneta aqui acertar o que ficou falhado beleza pronto fazer mamãe chorar agora são piores 10 horas da noite e corte E aí galera, tô aqui fazendo um trampinho na minha mãe, são exatamente meia-noite já, meia-noite, tô morrendo de calor aqui já no Rio, baixada, cheio de calor, traçando aqui com a 3RL galera, 3RL rotativa, eterna rotativa que eu uso, beleza, voltagem 5.0, a fonte, tá embaixo aqui na cadeira, a fonte tá aqui embaixo, beleza, fazendo um trabalhinho aqui galera, devagarzinho, 3RL, e os traços praticamente tá saindo de primeira, só a pontinha da agulha, só a pontinha. Os traços que fica mais falhados, eu vou lá em cima de novo, faço devagar, bem devagar, só a pontinha, ó, bem devagar, ó. A gente aqui com... riscando a mamãe, e ela com... sonhos de a mamãe anda ali, assentada. Mãe, acorda. Acorda? Aí galera, manda um salve pra minha mãe aí nos comentários. Mamãe da Tatu... Vou fazer uma playlist aí no canal só dela. Tô fechando o braço dela de peônia. Dá pra dormir fazendo tatuagem? É. Minha mãe é leve, minha mãe é leve. Aqui ó, esse papel aqui é o primeiro papel que eu tava usando, nessa parte toda aqui. Repara no papel, ó. Não tem uma marquinha de sangue, ó. Tá vendo? Não tem uma gota de sangue galera. Ó, e a agulha 3RL que eu tô usando. Entendeu? O que que isso quer dizer? A região, talvez, não sangue? Pode ser que seja a região. Mas a mão influencia muito, entendeu? Nos traços. Pra não estourar o traço. Pra sair um traço mais afilado, mais pretinho. Então, só a pontinha da agulha mesmo, a pontinha de leve, você já deixa marcada a tatuagem. Não precisa forçar tanto, estourar o traço, entendeu? Nem sangrou, não tá saindo água, tá sequinha a tatuagem. Beleza? Fazendo de leve mesmo, galera. Preto puro, preto linha puro. Pega a vasilina aqui ó, pra dar hidratada na pele. A gente tá na mesa. Tô usando a cadeira aqui, levanta a mão um pouquinho. A cadeira tá isolada galera, ó. Aqui que eu botei, papel filme. Pra apoiar, pra poder fazer. Essa é uma das posições que eu uso pra poder tatuar em casa, no antebraço. Entender este texto. Quem quiser fazer uma tatuagem em casa aí, dá pra usar essa dica. Bem de pertinho pra vocês verem, ó. Como que a agulha lisa na pele, ó. Ó. Beleza? Depois eu vou mostrar pra vocês um pouquinho, como que eu faço as folhas. E aqui galera, o traço subindo, o traço descendo. Por quê? Porque eu já tô com a prática já na... Com a máquina, entendeu? Eu já entendo pouco. E pra você dar facilidade, mas tem que ter um cuidado dobrado, pra sair o traço mais rápido. Você inclina levemente a máquina. E faz o traço puxando pra você, ó. A máquina levemente inclinada. Ó. Só que por que tem que ter cuidado? Porque quando você faz isso, a agulha, ela bate praticamente de lado. Ela não bate assim, ó. Reto. Na tatu. Na pele, né. Quando ela bate mais reto, o traço tá mais fino. E quando você inclina ela assim, um pouco, o traço tá mais grosso. Preenche mais, né. Mais pigmento que é jogado na pele. O ideal é você fazer ela reta, né. Mas pra facilitar um pouco, quando for traçar. Ou quiser engrossar um pouco o traço. Você inclina ela um pouco, entendeu? Quando você quiser fazer um traço mais fino, você bota ela bem retinha. Bem retinha, ó. De cima. O traço fica bacana, bem fininho. E se quiser... Engrossar mais um pouquinho. Ou... Tipo assim, você quer escurecer mais o traço que você fez. Que nem esse aqui que eu fiz. Vou escurecer mais ele, ó. Vou inclinar um pouquinho a máquina. Vou começar lá do meio. E depois vou afundando a agulha devagarzinho, ó. Aí ele fica mais pretinho, ó. Como que ele fica, ó. A diferença. Beleza? Algumas partes eu tô vendo a referência. E tem outras que eu tô fazendo mesmo porque eu estudei os desenhos. Já desenho um pouco. Aí eu já faço da cabeça. Alguns detalhes. Mas aqui eu só tô traçando. Ainda vou pintar ainda. É quase uma hora da manhã. Trabalhando na madruga. Quem ama de dia não tem tempo. Vai ter que ser a noite mesmo, né, galera? Tem que ser a noite. Tá caindo o óculos já. Tá caindo o dia de sono já, criança. Aguenta aí, mano. Tá quase acabando. Soninho, soninho. É isso aí, galera. Depois eu mostro um pouquinho mais pra vocês aí. O resultado da tatu. Quando eu faço as folhas aqui, eu vou dar uma ideia pra vocês também. Como que eu faço. Beleza? E depois o rastelado. Tá bom, hein? Até Jack já dormiu, olha. Tá bebendo. Tá bebendo. Porque... Tem como contar sem dar spoilers? Isso. Vocês são... 1h19. E a Jack já bebiu. Ela está bebendo. Acorda, Jack. Psss. Jack... E agora... Eita. Eles estão ali, ó. E foi a primeira vez dele. A gente já tinha trabalhado. Tão, 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 tão. Tão, 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 tão. E eu gostei desse filme porque ele foca nas personagens femininas. O Jack voltou a beber. É muito pesado e o set são horas de filmagem. Mesmo assim sobra tempo, o pi vai estar obrigado pra vocês no trabalho de estudar. E aí galera, fiz essas folhas agora, vou mostrar um pouquinho pra vocês aí, eu traçando elas, minha mãe caindo de sono, mas vamos que vamos. Acostumado com a minha cadeira do estúdio, né? Fiquei de roda aqui, ó. Chicando bem a pele, galera. Agora tem uma parte aí que... Vaselina. Tira o excesso. E essa parte aqui, galera, que foi o que me perguntaram. É claro que tem a referência, a gente sempre vai ter que ter uma referência pra fazer as folhas. Porém, você pode estudar também como que é feita, né? Eu costumo fazer as folhas assim, linha por linha. Eu acho que fica mais bonito quando tem essas linhas andando da flor. Mas... Da folha, né? Na verdade. Mas depende da referência. Ai... Eu acho que esse personagem tinha desenvolvido... Tá com sono aí, alguém? E ela simplesmente passou... Eu sempre deixo um espaço vago, galera. Porque eu vou fazer as sombras depois. Eu venho aqui depois, ó. Eu venho aqui depois, ó. Em volta da folha, aqui na parte de baixo, onde tem sombra. E engrossa um pouquinho os traços. Pouca coisa. Só pra dar um efeito de sombra. Depois eu vou... Esfumar, né? Acho que vou fazer com a 3DRL mesmo. Bem devagar, galera, ó. As linhas... O mesmo processo que fiz na primeira, eu vou fazer na segunda, beleza? Galera, terminei aqui, ó. O trampinho. Não deu pra mim gravar tudo. Porque minha irmã foi dormir. Ela não aguentou ficar acordada. Depois eu vou fazer alguns detalhes com a 5DRL. Mas é isso aí, ó. No rastelado. Fiz tudo com a rotativa. Beleza? As folhas. Resultado aí. Show. No antebraço. Dormir, mãe? Sim. Aqui é a estatuagem dela que eu fiz antes. Agora eu vou fechar o braço aqui. Vai entrar outra paradinha aqui no meio depois. Beleza? Tamo junto? Até daqui a pouco. É nóis. Valeu, galera. Fidelizando no like. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.